Isso, hora do rango. Que coisa repulsiva. Oba! Um chinelinho? Ai, por favor, Deus, me diz que isso não é verdade. Me diz que eu tive um xilique no casamento e agora estou no hospício tomando um remédio que dá alucinações. Não assusta o insectoossauro ou ele faz xixi nas calças. Aí sobra pra gente. Toda sala tem porta. Tem que ver um baquinho. Cadê a porta? Tudo bem, amigão. Não fica nervoso, não. Quem é o insectinho do papai, hein? Gosta de um carinho na pança, né? Por favor, socorro! Eu não devia estar aqui. Deixa eu sair! Oh, oh, isso não é uma boa ideia. Deixa eu sair! Monstros, voltem já pras suas gelas. Ah, ainda bem. Uma pessoa de verdade. Você é uma pessoa, não é? Não é uma daquelas coisas, metade gente, metade máquina. Sabe o que eu quero dizer, né? Um ciborgue? Ai, não! Você é um ciborgue! Madame, eu posso lhe assegurar que não sou um ciborgue. Meu nome é General W. R. Monger, o responsável por este local. Agora siga-me. Está na hora da sua orientação. Nos anos 50, concluíram que o povão surtaria se soubesse que existem monstros e que deveria se ocupar com coisas mais úteis como pagar impostos. Aí o governo convenceu o mundo de que os monstros eram história da carochinha e os trancafeou neste lugar que está a vento. Mas eu não sou um monstro. Eu sou uma pessoa normal. Eu não represento ameaça nem perigo pra ninguém. Não deixe ela me pegar. Foi mal. Quanto tempo vou ficar aqui? Para sempre. Eu posso falar com os meus pais? Não. Com o Derek? Negativo. Eles sabem onde eu estou. Não, e nunca vão saber. Isso aqui é um arquivo X, envolto em disfarces e só picado de muita conspiração paranoica. Você terá contato zero com o mundo exterior. Você terá contato zero com o mundo exterior. novecentos e noventa e nove. E agora mil. Puxa, nem acredito que fiz dez séries. Ah, Susan. Por acaso tenho um pouco de urânio com você? Só preciso de um tiquinho. Revogue o acesso do doutor barato aos brinquedinhos imediatamente. Nós pedimos ao psicólogo da prisão pra redecorar a sua cela, com o objetivo de acalmá-la. Mas eu não quero só uma foto. Quero um gato de verdade. Em uma árvore de verdade. Eu quero ir pra casa. Oh, bonequinha, não chore ou vai doer meu joelho. Não pense que está numa prisão, mas num hotel do qual não pode sair porque está trancado por fora. Ah, é só mais uma coisinha. O governo mudou seu nome pra ginórbica. O governo mudou seu nome pra ginórbica.